E aí pessoal, tudo bem? Bom, a gente recebe diversas e diversas vezes a dúvida de como fazer meio fio acompanhando a inclinação da topografia, tá? Se tu também tem essa dúvida e quer saber como que a gente faz aqui no escritório fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar algumas técnicas qual é a técnica que a gente adotou pra fazer esse tipo de modelagem, beleza? Se é a tua primeira vez aqui no canal, eu peço que tu te inscreva pra seguir recebendo os conteúdos que a gente vai publicando aqui pra vocês e também se tu curte esse tipo de vídeo, se tu curte esse tipo de conteúdo deixa esse like que também é importante pro YouTube entender que esse conteúdo que a gente produz é relevante pra vocês e também, sendo relevante pra ti, ele pode ser relevante pra mais e mais pessoas, beleza? Vamos então pra tela do computador e começar esse processo de modelagem juntos. Então tá pessoal, eu tô aqui com a tela compartilhada, tá? Tô com um terreno modelado aqui tô com uma topografia, onde a gente tem curvas de nível, né? Eu posso até inclusive utilizar essa ferramenta aqui de cotas de curva de nível traçar uma linha pra gente entender as curvas de nível então eu tenho a curva de nível 0, a 1, a 2 e a 3 passando pelo terreno isso aqui seria a calçada, né? E aqui a rua de fato é um terreno de esquina, beleza? Bom, muitas vezes quando o terreno é plano ou ele tem uma única inclinação eu acabo utilizando a ferramenta de modelagem de piso mesmo, tá? Então eu venho aqui em arquitetura e modelo um piso Fieri, eu ativo ali a ferramenta seleciono as linhas ali do elemento que eu quero modelar deixa eu alinhar aqui, a L deixa eu corrigir esse canto aqui essa linha aqui, 2 metros então eu faria uma calçada aqui, né? sei lá, com piso 10 centímetros e um outro piso, CS, pra criar similar que seria o nosso asfalto ali deixa eu selecionar aqui beleza eu faria mais ou menos dessa forma, né? então ali tá a calçada deixa eu ocultar esse terreno aqui HH, pra ocultar ele rapidinho então eu faria aqui a calçada e aqui o asfalto e baixaria esse asfalto em, sei lá uns 15 centímetros em relação a rua, né? a calçada então eu baixaria ele aqui em 0,25 e teria que aumentar aqui um pouquinho a espessura selecionar algum outro piso sei lá, de 20 centímetros por exemplo tá? eu faria dessa forma a calçada e a rua e depois modelaria o meu projeto aqui na parte do terreno mas, como vocês viram em alguns casos a gente tem uma topografia que não respeita essa planificação, né? não é tão plana assim e a gente acaba tendo que recorrer pra outras ferramentas pra esse tipo de modelagem eu já fiz diversas pesquisas, tá? eu já fiz inclusive modelei famílias específicas com base em pontos de três pontos adaptativos onde a gente consegue ir modelando alguns tipos de meio fio já tentei fazer com parede mas a forma de modelagem que eu mais me adaptei e que eu vou mostrar aqui pra vocês lembrando que essa não é a única forma é a forma que eu utilizo que a gente utiliza aqui no escritório porque é a forma que na minha visão é a mais prática e usual e rápida de se fazer esse tipo de modelagem é a forma de ir recortando topografias e criando uniões dessas topografias vamos lá deixa eu apagar aqui então o asfalto e a calçada vou abrir aqui a minha vista de terreno que eu tô vendo a minha topografia lá de cima, né? com as linhas é importante, tá pessoal? é importante que a gente tenha linhas de detalhe demarcando o terreno mas principalmente demarcando a rua de rebaixo de meio fio tá? por que que é importante ter essa linha? porque quando a gente divide a superfície a gente não consegue selecionar essa superfície dividida como referência pra desenho ali em cima então por isso que a gente tem que ter linhas de anotação essas linhas aqui, ó venham em anotar linhas de detalhe essas linhas que a gente precisa ter pra referenciar os recortes de topografia que a gente vai fazer tá? então essa linha é a linha que a gente tem modelada o rebaixo de meio fio tá? o rebaixo não, né? a diferença do meio fio pro asfalto beleza com essa linha então desenhada nessa vista eu vou vir aqui em massa e terreno vou dividir aqui dividir superfície seleciono a ferramenta de dividir superfície seleciono a minha topografia modelada e vou criar e vou criar a primeira divisão dessa minha superfície justamente selecionando essas linhas que eu deixei previamente desenhada aqui criei essa linha se eu venho aqui em dividir se eu for lá no 3D vocês podem ver que agora a gente tem uma parte de terreno que vai ser a nossa rua e outra parte de terreno que por enquanto é a nossa calçada e o nosso terreno onde a gente vai fazer o projeto certo? vamos lá mais uma divisão o mesmo processo então dividir superfície seleciono o restante da topografia que eu ainda tenho vou novamente fazer agora uma outra divisão agora no que vai ser o meu posso até passar um pouquinho a minha o meu terreno mesmo onde a gente vai criar a edificação então finalizo se eu for lá no meu 3D novamente agora a gente tem o que vai ser o nosso asfalto o que vai ser a nossa calçada e o que vai ser a nossa o terreno da nossa construção deixa eu organizar aqui os materiais então isso aqui eu quero que seja drama isso aqui pode ser essa pedra basalto e isso aqui eu quero que seja asfalto então eu tenho aqui criado essas divisões eu tenho aqui a rua eu tenho a calçada e tenho o o terreno bom só que dessa forma a gente não tem o rebaixo a gente não tem a diferença de nível do asfalto para calçada eu posso vir aqui numa vista frontal aqui no meu 3D selecionar esse meu asfalto e mover ele utiliza a ferramenta de mover eu seleciono ele venho aqui em modificar mover e vou baixar ele 0,15 ou seja 15 centímetros certo? agora a gente já tem o desnível do asfalto para calçada só que mesmo que a gente tenha esse desnível a gente tem também um vazio entre esses elementos porque ficou um gap ficou uma abertura entre esses dois elementos tanto a calçada quanto o asfalto e eu preciso preencher esse gap com mais topografia aqui que eu tentei já testei fazer paredes e recortando os perfis da parede mas a forma mais fácil que eu achei de fazer isso é criando uma nova subdivisão dessa forma eu venho aqui em terreno novamente onde a gente está vendo a nossa topografia e agora a gente tem três partes divididas dessa topografia eu venho em dividir superfície e o que eu vou dividir é a calçada agora seleciono a calçada seleciono a ferramenta de selecionar linhas e dou um deslocamento de um centímetro então 0,01 ENTER e agora está vendo que quando eu boto o mouse em cima da linha de referência da calçada eu quero puxar para dentro essa linha de divisão eu vou puxar essa um centímetro para dentro vou selecionar ela mas ela vai ficar um centímetro para dentro vou puxar essa aqui também um centímetro para dentro e essa aqui também um centímetro para dentro depois eu posso finalizar se a gente for lá no 3D o que eu criei com essa subdivisão eu criei uma mini mesga de terreno aqui de um centímetro que acompanha exatamente a mesma inclinação da minha calçada beleza? por enquanto ainda não é suficiente vou abrir novamente meu terreno vou criar uma nova divisão basicamente a gente utiliza sempre a mesma ferramenta por isso que é importante a gente ter essa linha desenhada tá pessoal porque se eu for tentar por exemplo pegar essa linha de referência que é uma linha de topografia eu não consigo pegar ela como referência eu preciso de uma linha de detalhe uma linha de anotação para ser utilizada como referência por isso que eu disse que a gente precisa antes dessas linhas de anotação para serem referências nas horas dos recortes dessa topografia então seleciono aqui a ferramenta de selecionar linhas agora um deslocamento de 0,02 ou seja 2 centímetros seleciono aqui para dentro aqui também para dentro e aqui também finalizo e se eu for agora no meu 3D eu tenho duas mesgas de terreno uma de 1 centímetro e outra de 1 centímetro agora dividida uma da outra certo? beleza com isso agora pessoal o que eu vou fazer? eu vou selecionar essa primeira faixa de terreno de 1 centímetro selecionei ela vou visualizar minha vista na parte frontal e vou mover ela 0,15 centímetros ou seja no mesmo nível do meu asfalto tem o asfalto aqui eu tenho a faixa de terreno e eu tenho a outra faixa de terreno mais na parte superior certo? beleza agora com essas duas faixas de terreno uma de 1 centímetro na parte de baixo e uma de 1 centímetro na parte de cima eu mesclo as superfícies seleciono essa ferramenta de mesclar as superfícies seleciono a parte de baixo seleciono a parte de cima e a gente já tem isso agora fechado para a nossa renderização ou seja não tem mais um vazio aqui que vai aparecer quando a gente fizer alguma fachada alguma vista de fachada da nossa edificação certo? essa é a forma mais prática que eu gosto de trabalhar para fazer o meio fio acompanhando a inclinação da topografia tá? como eu disse não é uma não é a única forma que existe de fazer isso o Revit não possui nenhuma ferramenta nativa para esse tipo de modelagem talvez em versões futuras ele venha acrescentar essa situação mas hoje em dia a forma que eu gosto de modelar é de fato dessa forma é uma forma bem rápida pode parecer um pouco trabalhoso mas é um trabalho bem braçal e bem dinâmico a gente utiliza sempre a mesma ferramenta então dividir a superfície mesclar a superfície e a gente cria já essa topografia com o meio fio acompanhando a inclinação da topografia certo pessoal? eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê nos próximos vídeos valeu!